Como você acha que vão ser os carros no futuro? Serão maravilhosos, com design moderno e faróis tipo dentes de leão. Dentes de leão? Sim. Eles vão voar? Não viaja, mas eles vão ter painel 3D que avisa tudo o que tá acontecendo o tempo todo. O que é 3D? Ah, você vai ver. E vão ser elétricos? Sim, com motores que roncam nessa altura. Mas eu não tô ouvindo nada. É isso aí. Você acha que consegue desenhar esse carro? Eu não sei desenhar muito bem, mas pode ser algo mais ou menos assim. Eu não sei desenhar muito bem.